Bom dia, Léa, se te dá ideia, a Sala já acordou, hein? Bom dia, a Sala tá lá na segue, né, festinha lá. Levantar. Não vai adicionar a Sala, sempre levantar. Eu não estou falando para você, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.